A polícia rodoviária federal prendeu um caboclo que transportava quase 75 mil reais em dinheiro e cheques, menino! Rapaz, ele tá com mais dinheiro do que o senador, né? O senador tá com 30 e pouco, né? 30 e pouco mil na poupança, literalmente da poupança, né? E o senador aí tá... Esse aí vai pegar uma cadeia, o senador não sei ainda não, porque ele tem a imunidade parlamentar. Quer dizer, ela protege o cara político de ser o bandido, dele não ser tão escorraçado como o bandido comum, mas ele é o pior bandido que tem, tá? Ó, o bandido, o senador, o deputado federal, o governador, esses que são bandidos, eles são piores do que o bandido desse aí. Tu é doido demais. Então, é, tô dizendo isso aí que é a verdade. Isso aí aconteceu na cidade de Floriano, terra de mamãe, minha princesa do sul, alô, meus primos aí em Floriano. Alô! Alô, três, se eu lhe ver a rocha. Os mais de 74 mil reais estavam escondidos em um fundo falso no forro da tampa do porta-malas do veículo de modelo Celta, que era conduzido por um homem de 35 anos na BR-230, na cidade de Floriano. O dinheiro não teve a origem declarada e o flagrante dos policiais foi possível após o condutor apresentar nervosismo na abordagem da PRF, que realizou uma verificação no carro. O condutor informou aos policiais que o dinheiro era referente à venda de um estabelecimento comercial na cidade de Santo André, em São Paulo, e também do comércio de mercadorias contrabandeadas que ele fazia entre as cidades de Pontaporã, em Mato Grosso do Sul, em Santo André. Na abordagem, o motorista relatou ainda que tinha como destino o estado do Ceará. Essa investigação a ser conduzida pela polícia judiciária é que vai levar a um verdadeiro enquadramento criminal, caso seja constatada, da conduta da pessoa que conduzia o veículo que portava o dinheiro. A quantia estava dividida em cédulas de R$ 150 e 10 cheques de R$ 2.925. Em seguida, o homem foi preso e, juntamente com o dinheiro, encaminhado à polícia civil na cidade de Floriano para os procedimentos necessários. Porém, como naquele momento não foi possível averiguar a origem lícita do dinheiro, o condutor e o dinheiro foram encaminhados à polícia civil para averiguar a origem. Pois é, rapaz. Tá aí, ó, vai ter que responder agora esse dinheiro aí todo dia, a procedência desse dinheiro, né? Se ele não explicar direitinho, aí o negócio sai, quebra a ponte dele, viu? Tô lhe dizendo, dessa não, a Polícia Rodolviária Federal é implacável, eles não têm esse papo não. É, pegou, pegou e babou.